E aí Nem corra! Chega aí! Quem é você? Um neguinho gordinho, né? É, seu barrigão da forma! Nunca nem vi! Quer ver essa bola aí? É o que? Esse negu chorar picou lá não? Você conhece ela também? É! Isso aqui é um celular! Que soa! Que soa, pô! Tá bem desgraçado! Passe lá em casa, pô! Tá grandão! Pegar um negócio! Tá suado! Tá chorando! Tá chorando, velho! Qual foi, mano? É o que? Calma, fale devagar, fale devagar! Pera aí, pera aí! Engole esse choro! Engole! Engule aí! Engule aí! Pronto! Devagar! Fale devagar, desgraça! Fale aí que foi aí que eu tava batando... A bola! Pegaram sua bola, Choldó? Como, Choldó? Você deixou isso, Choldó? Eu tava fazendo aí! Baixa aqui, Choldó! Baixa aqui! Baixa de novo, Choldó! Baixa essa porra, Choldó! Isso! Você acha que alguém ia pegar uma bola de minha mão? Quem criou você foi quem, Choldó? Quem criou você fui eu! Quem criou você fui eu! Não foi ou não foi? Então, pronto! A gente vai colar de irmãozinho! Tá entendendo? O que é isso, irmãozinho? Irmãozinho é o seguinte... Sempre que alguém encurralar você... Sabe o que é encurralar, né? Se alguém for pra bater em você... Se bater... Você vai me chamar e gritar... Irmãozinho! Eu vou chegar como? Como, Choldó? Grandão! 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 É só você gritar, irmãozinho! Agora, quando eu precisar também... Eu vou te chamar, irmãozinho! Você tem que chegar, Choldó! Pode contar comigo! Então, pronto! Tá colado ou não tá colado? Pronto! Eu vou fazer uma dirigência aí! Pode ficar de boa aqui, ó! Mas você vai bater no carro! Claro! Uma só! Tipo... Isso! E a esquiva que eu te ensinei? Isso! Muito bem, Choldó! Bora descer! Bora descer a rua! Boa, Bob! E aí, negão! Dá minha bola pra cá, meu celular! É o que, cabrinho! É o que? Senta aí, ó! Senta aí, ó! Senta aí, ó, pá! Mentira que eu... Não! Não, não, não! Bota! 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 Voadora do carango sem pata! Tá viajando com meu pivete? Ah, foi você? Não foi, neguinho? Não, patrão, não! Não foi, não, foi? Vira a cara pra lá aí, vá! Na cara não, patrão! Na cara não! Vem a cara, vem a cara! Foi ele ou não foi? Fale com ele! Segure ele aqui! Segure ele aqui, vá! Agora fale com ele se não foi ele, vá! Você é o cara otário! Pega ele por aqui, ó! Pega ele por aqui! Foi você ou não foi, vacilão? Não foi! É, porra! Tá vendo? Agora tirando o pivete aí, vá! Dá uma só na cara, uma só, uma só! Isso! Por que ele vai querer? Ai! Chore! Chore aí! Calma! 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 Tira essa camisa aí, tira essa camisa aí! É, velho! Tira a sua aí, tira a sua aí! É que é maravilhoso! Tire! Pode tirar! Pronto! Você não queria uma camisa do Brasil? Olha a camisa do Brasil, ó! Ó! Camisa bonita do Brasil que eu tô te dando! Calma! Deixa aí mesmo! Deixa aí mesmo! Você não queria uma bermuda? Não, não! Bora! Tira a bermuda pro cara! Tira a sua aí, meu pivete! Tira a sua aí! Tira a sua aí, meu pivete! Tira aí! Tira aí! Você vai ficar agora! Bora! Você vai mexer essa aqui, ó! Bora, meu parceiro! Você não queria a roupa agora? Você vai querer aprender a pegar a bola dos outros agora! Tome aqui, ó! Bora, meu pivete! Aí, ó! Roupa nova, ó! Natal, hein, meu pivete! Olha aí! Porra! Você tá um jogador agora, meu pivete! Que que é isso? Como é isso? Sai! 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 Sai daqui! Não gosta mais, não! Vem, meu pivete! Mas tá como? Tá grandão, porra! Ei, ei, ei! Só pro coelho do rosto, calma! Fique de boa! Planta! 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 Fique de boa! Planta aí! Planta na área agora! Fique de boa, vô! Não, vô! Chegue logo aí! Eu tô na atividade aqui com você, meu amor! Que batido, né, meu? Bateu! 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 Mostra aí que eu te bati! Bateu! Filma o que? Filma é porque você tem o meu celular, como é que eu vou filmar? Ah pronto, deixa eu te falar o que vai acontecer, olha que onda da boda. Tem um contato aqui, tem um contato aqui. Mal entendido o que aconteceu entre a gente, né? Não, você é maluco, se ligue, pô. Você tá viajando? Eu te bati aonde, meu parceiro? Você te bati aonde, meu parceiro, hein? Ah, barreirinha! Qual foi, qual foi? Calma, calma aí, velho! Calma, 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 calma! Pera aí que a gente vai pegar, calma que a gente vai pegar. A situação é um caralho, cala a boca! Por que você bateu nele? Calma, não, não pode tocar não. Pô, dois contra um, que viagem é essa? Tá viajando, hein? Quem me bateu foi ele primeiro, segura aí! Calma, calma, calma! Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Qual foi? Vocês estão vindo da onde agora? Não importa, né? Olha que hora é essa. 1 em quanto? 1 em 4. 1 em 60. Se bater em alguém, 1 em 4, dá azar, pô. É mesmo? É, tem que esperar dar 1 em 5, pô. Então espera aí. Enquanto dá 1 em 5, bate 0 ou 1, pra ver logo quando chegar o horário, quem vai me bater primeiro. É verdade, né? Gostei, fica aí. Não corra não, eu tô ligado em você, eu tô de olho em você. Tô na visão. Eu vou até ficar de boa aqui. Bora. 0, 1. Ganhei, ganhei. Parou, vagabundo! Qual foi, mano? De boa, vamos conversar com nós dois aqui, pô. Só tô em você aqui, pô. Só tô em você. Quero saber só porque você correu. Eu não corri, não. Se ligue. Volta pro meu bonde. E aí? Qual foi, Pivete? Pera aí, rapaz. Pera aí, deixa de onda aí. Pera aí, rapaz. Cala a boca. 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 Vai me atirar para o ovo, pô. Baixa a mão, pô. Olha a boca. Bota a cara aí, pô. Deixa eu tirar meu óculos pra não quebrar meu ovo. Deixa eu tirar meu óculos pra não quebrar meu ovo. Deixa eu ver. Não, esse aqui não. Vai de melhor. Oi, irmão, vou lhe dar um gobo pra você perder seu braço. Pera aí, véi. Olha a viagem. Joga nele. Fica foda. Fala agora. Fala agora o quê, menino? Se explica aí, véi. Cala a boca. Pivete é hoje de pegar, mano. Joga nele, Cotó. Joga nele, Cotó. A gente é tudo, mas não é covarde, dá ideia. Posso dar só uma palavra? Uma palavra só. Uma palavra só. Não, eu não vou nem me mexer, parceiro. Só vou dar uma palavra só. Você jogou Tekking? Uhum. Já chamou aquela que joga o bodeco? Já. Tá dando a roda pra cá, uma palavra? Dê uma tchaca aí, uma duga aí. Irmãozinho! Irmãozinho, irmãozinho, irmãozinho. Esse irmãozinho é surdo, rapaz. Olha aí atrás de você. Olha o pivete aí, ó. E aí? E aí, meu parceiro. Que que a gente é assim, brother? É, tu querendo me bater? Chamei logo você pra onda. E aí, meu irmão. Você também não bate com os caras, velho. Que laranjado? Que laranjado? Onde é graça? Pode chamar você de irmãozinho, meu irmão. Você quer fazer mais um negócio de viagem, não. Que você vai apanhar dele de vida daqui a pouco. Qual foi, mano? Qual foi, mano? Qual foi, mano? Procura aliado. Qual foi, mano? Que laranjado? Que laranjado? A rua, a rua. Mete um velho. Bora, meu irmão. Bora! Vai embora! Aí, garadora, vai. Oi, 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 oi. O vídeo tá OK, e a câmera tá OK, e o like tá OK, e a sugestão de vídeo tá OK, e não tá OK. Porque se você gostou do vídeo, gostou do vídeo, dê o like. Gostou do vídeo, comente, compartilhe. Agora o que você vai fazer? Vai deixar sua ingestão de vídeo para a gente gravar aqui com o Desocupado Vai, já pensou uma ideia sua, você gravando pela gente Top, né? Agora fica com zero de gravamento Bate no meu vôlei Eu tô pegando Você tá dando dica aí, Adair? Rapaz, eu tô dando dica, tô dando dica Tá pertinho, tá pertinho Rapaz, é feio demais, meu, pra lá Puxa, é feio demais, velho É tão feio, mas tão feio que quando nasceu, o médico tirou ele dentro da mãe e pensou assim Se voar é dragão Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz 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 Pode dar uma ação daí agora Tudo ok? Ok Pronto Tá grandão, vô Porra, tá grandão, pivete Qual foi, xodô? Qual foi, véi? Você é o cara homem, rapaz Se para... Tá saindo a parada, é mesmo Como é o nome do personagem mesmo, véi? Xodô 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 Xodôzinho Fala, xodôzinho delas E esse outfit aqui, ó, vãs Quantos dólares tem nesse outfit? Mas eu tenho 50 na sandáia Agora um dia eu peguei no vaso ali E a camisa ali foi do meu pai que eu usava direto Gostei E o sorriso para as meninas Eita, o meu bonito da porra Agora eu tenho que tirar uma foto não, que eu detirei no ar, cê Tá, tá É o desafio, né? Tá vendo? Pronto, não, vou fazer agora a foto dele aqui, o desafio que ele me desafiou Não, 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 não Tira a foto dele lá, cê Vai, vai, vai Pera lá Eu posso conseguir até... Pera aí Filma, não vou lá, não E aí Olha lá, ó Hancock versão 1 Hancock na versão original Hancock versão original Mil Smith Ok, vem Tá, eu mais uma Onde é a gente veio Onde é a gente veio Onde é a gente veio Oi, cara Oi, cara Vai de novo Avisa Falou assim, ó Onde é a minha prima É neguinho igual Onde cabelo vermelho Você é moleque Um pico amarelo E aí, rapaziada, beleza? Olha vocês que me conhecem, eu me chamo Aldair. Afasta um pouquinho, por favor, aí. Olha vocês que me conhecem, eu me chamo Aldair. Sou... Gosto de... E aí, eu vivo. Na verdade, pessoal, vou explicar o que ele faz. Pra poucos entendedores. Tá no piano, não entenderão. Vem pra gravar e fica dormindo. Meio-dia, meu amigo. Isso, mas faltou almoço, né, velho? Quem é que grava meio-dia? Já viu alguém gravar meio-dia? Só os desocupados mesmo. Só os desocupados mesmo, né, velho? Tá de conhecimento, mano.